Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje a gente está aqui para conferir a demo do Forspoken que foi liberada para o Play 5 ontem durante o The Game Awards 2022. Já se inscreve no canal, é muito importante que você se inscreva aqui para que a gente continue trazendo esse tipo de conteúdo. Se você ainda não pegou seu poderoso 5, link na Amazon. Se você está atrás de pesismo, rbstory.net, nossa loja de pesismo. Também me segue lá no canal RB Computer, o novo canal de pesismo aqui da plataforma. Dá uma olhada no canal Lives do Baltar, que é onde estão rolando as lives aqui no YouTube, lá na Twitch, TwitchTV barra Loco Baltar para acompanhar as lives do canal. Vira membro aqui, se você puder ajudar o trabalho do streamer. E sem mais delongas, vamos lá conferir como está o Forspoken, o game da lacradora do Bronx. Frey Holland, daydreamer, cat lover, New Yorker. Vira membro, dia mudou, dia mudou. Vira mudou, dia mudou. Vira mudou, dia mudou. Vira mudou, dia mudou. Vira mudou, dia mudou. Frey chega com uma brilha magica, sentienta bracelet inexplicável wrapped em sua mão. Vira mudou, ela descobriu que pode cair poderoso e usar magia para atravessar os espaços espantados. A introdução sensacional, né? A menina vem lá do Bronx e do nada ela é a salvadora do local mágico. Tá bom, né? Vamos lá. Nossa, mano, que gráficos são esses, mano? Bom, a gente está jogando no modo desempenho. Vamos dar uma olhada aqui. Não, nada de conferir configuração não, cara. Bom. Bom. Tá, cara, conferir objetivos. Vá para o refúgio do jardim aquático. Tá. Bom, você não está no modo desempenho não, cara. Vamos dar uma olhada aqui. Modo fotografia, cara. Meu Deus, o jogo está tão lento que está lento até o menu do jogo. Meu Deus. Vamos lá. Priorizar a qualidade. Ah, tá. Tá, modo qualidade. Tem modo ray tracing também, né? Ativo ray tracing oferecendo um visual incrível. Vamos ver isso. Modo ray tracing. Mesma coisa. Bom, vamos botar no modo desempenho aqui. Vamos lá. Ah, tá. Agora está melhor. Dá para a gente ver que a resolução do jogo é baixa, né? Eu estou jogando o Calixto Protocol 4K aqui no PC. Cara. Olha lá na frente, assim. A grama lá na frente. Não sei se vocês vão conseguir perceber isso, né? Vou tentar gravar na qualidade máxima para vocês aí, mas... Bom, vamos lá. Está bem feita a bonequinha, né? Está andando direitinho. Show de bola. Dá o pulinho dela. Barricadas. O R1 faz isso aqui. Disparo de bomba. Isso aqui dá poderzinho. Bom, eu não fiz o tutorial do game, né? Aquelezinho que eles me pediram. Ali. É o jogo... É o temido RPG, né? Vamos ver se ela faz a escalada. Dá uma escalada linda. O jogo está até... Será que ela está escalando tudo, cara? Não. Está bonito o jogo até. Dá para a gente perceber que a resolução... Está aqui. As bounties de este reino justo. Oh, não há limites, minha senhora. Sim, bem, eu o que eu amo. Vamos ver aqui os inimigos, se eu consigo brigar com eles. Provavelmente eu não vou conseguir, não. Porque eu não sei... Eu não sei como é que ela... Ah, não, se eu ficar apertando o botão, ela bate normal. Oh, não sei se eu não sei... Nós temos que apertar o botão. Isso é isso. Agora você está estupendo. Aqui ele vem. Eu gostei disso. Obrigado pelo apoio. Sim Ok Estou a sensação por isso Você parece que está, sim Se não há monstas morrendo aqui, eu vou comer minha roupa Caralho, parece que tem algum tipo de louco Ih, caralho, Plusy Porra, não sei nem qual é o meu negócio De estrancar Isso foi um truque Vamos ver, o que temos aqui? Desencarna como esse, fazem todo o que a corrida custa Sim, eles fazem O que acontece se ela cair? Será que ela morre? Não, não vamos matar ela no game, não Vamos Cara, olha Me parece ser um personagem irritante Ah, ela tem alguma Ah, ela tem alguma Ah, ela tem alguma Eu não entendo, então Você pode estretar e mover assim Mas você não pode simplesmente Deixar de mim Como posso colocar isso? Cara Difícil, hein? Vamos lá É lógico que a gente pega aqui o jogo na metade O caralho Aí Não sabe o que está acontecendo, né? O personagem está até bem feita, né? Não, não está funcionando Também Cara Que porra é essa, cara? Ridículo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha o barulho do dash 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 Você bate no R2 do play 5? Ei, eu sempre estou cansada Tudo está bem, então Maravilhoso Não está igual o Horizon Não está Jogo da Square, né? Se bem que o Final Fantasy XV É mais bonito que isso aqui Na minha opinião Pelo menos que eu me lembro assim A personagem está bem feita até, né? Os movimentos dela estão bem feitos Esse dash é ridículo O combate, na minha opinião, é horrível Né? Né? O que eu acho que vai ser bizarro aqui Vai ser Essa dublagem está terrível dela Né? Falando besteirinha o tempo inteiro ali E esse bicho chato que fica com ela Que eu acho que é esse negócio que está na mão dela Que fica falando com ela Cara Caramba 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 Eu pensava que eu estava morto por certeza Você não era o único Está vendo? Pois eu que sou chato Mas é maneiro você dar esses pulos assim, ó Olha lá Parece que está atrasada a voz Sei lá Vamos ver o que é isso aqui Parece que é um bom lugar para respirar, não você acha? Bem Olha Olha quem está começando a entender Onde os humanos podem e não podem dormir Bem É uma habilidade de nicho, eu imagino Obrigado Aí aqui ela fica devagar Caramba Caramba Sistema de... Meu Deus do céu Sistema de upgrade de magia Aí o pessoal vai falar Balta, você não sabe combar Ela está bem feita, né? Está bem feita Amarra Amarra Muita amarra, né? História das teias Os monólitos Bom Tá A história está ali O negócio está aqui embaixo As teias construíram Pináculos de pedra Em tempos imemoriais Por toda a Átia O poder das teias era tamanho Que assim que elas decidiram construí-los Eles surgiram em todos os lugares As teias acreditavam piamente Que esses monumentos Um dia salvariam Caralho Belo livro, hein, cara Livro não É só uma página Cara, esse jogo vai sair pro Playstation 4 também? Vamos dar uma dormida aqui pra ver como é que é Descansar Olha, desde que esse jogo apareceu Eu falei que ia ser uma merda O tempo está terminado Vamos levar Diz o cara que nem pode abrir a porta para sair Não precisa Eu tenho você O que eu estou achando mais chato até agora é realmente Essa dublagem bizarra Bizarra, 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 bizarra Horrível a dublagem A resolução A resolução está baixa também do jogo A resolução está baixa também do jogo Muito complicado, né, cara? Porra Porra E olha Olha quando os consoles saíram, né? É... A gente tinha certeza que os consoles iam ser fortes, né? Os consoles estavam fortes e tal, mas... O que a gente tem visto O que a gente tem visto É... São jogos com resolução baixa Pelo menos o Horizon quando saiu estava zoado, lembra? Bem... Quem que começou aquela forma Nunca me conheceu Convincido de que você tenha acabado lá, né? Olha aqui Tudo se construindo Ah, volta, mas é a demo Não representa a qualidade final do game Bom, cara Se vocês ainda caem nessa Ok, né? Vamos lá Vamos ver como está a qualidade aqui da cidade Sentir uma presença hostil Estar no seu guarda Sim, sim, fique frosty Beleza E... São inimigos isso aqui Uma coisa Uma coisa que eu estou achando estranho aqui também É que o analógico Use o parkour arcano para evitar ataques de inimigos em combate Tá, parkour arcano, beleza É... É que o... O analógico da câmera parece que está pesadão Não sei se é porque eu estou jogando no controle do Xbox Eu estou estranhando isso agora aqui no Playstation, né? Mas vamos lá, vamos sair correndo aqui para ver se os caras conseguem me pegar ou não É muito bichinho para matar, né? Vamos ver se consigo passar por todos eles Eu sei que Eu sei que, porra, a galera vai falar assim Ah, Baltar, você está jogando um jogo... É... Sem paciência Cara... Não... Tudo bem, a gente pega aqui na metade da parada e não entende muita coisa, né? E você está me dizendo isso agora? Então é mais para a gente ver mesmo questão de gráfico Vo... Pô, olha esse... Olha esse terreno, cara Pô, os caras estão de brincadeira com isso aqui, cara Estão de brincadeira com isso Né? Ah, o combate, beleza Ah, você não... Você não entendeu nada do combate Não quer entender É para a gente matar o viadão rei? É inimigo? Ou é montaria? É inimigo o viadão rei Ah, é uma mistura de... Isso vai te ensinar É, o que ele disse Ele roda mal ainda, né? A vantagem é a nossa Coitado do viadão rei, cara Isso deve vir em handy Né? Então, tipo assim Você não entende se a personagem Ela é irritante, marrenta, assim Sei lá, porque está no meio do jogo Está no final do jogo Tu não sabe Ou se eles vão explicar Por que mal? Olha a qualidade dessa porra, cara Olha essa merda Por isso que os caras colocaram aquela porra lá dela sair voando Direto, né? Deve até estar aqui na demo Mas eu não sei fazer Né? Porque... Pô, eu tô ficando andando por essa merda aqui Até o Zelda que é... Que é tudo vazio Parece ser mais interessante do que esse mundo Eu tô ficando com o meu pé Bem, se você insistir Em uma forma inapropriada Você sabe o quão difícil Estas eram para pegar minhas mãos? Uch! Falando do tênis dela Olha, cara Caralho Olha Quem teve essa ideia De fazer essa personagem aqui Cheia de marra lacradora do Bronx Num mundo das matriarcas feministas Vai ter que tomar conta da parada Puta que me pariu Sério mesmo Vai ter que ter muita paciência Para jogar isso aqui, cara Olha lá Isso deve ser mais fácil Olha a pica, tá ligado? Olha Caralho Tô sendo... Tô sendo chato, cara Bota nos comentários aí Pô, Baltar Você tá chato pra caralho Porque, pô... Questão de gosto, Baltar Questão de gosto Pô, se você consegue tancar isso aqui, cara Não sei, talvez se a gente pegar do início Começa a entender a história Beleza, até vai Entender melhor como é que é o combate Sei lá Mas, cara O jogo não tá bonito Né E essa... Essa voz Dessa personagem Caralho Pagando de fodona toda hora E com esse bicho chato falando com ela Tá horrível, cara Tá horrível Resolução do jogo Baixa Ah, podia pretender que nós não nos notímos Ah... Só estar nesse lugar me faz miserável É definitivamente não o mais bem-vindo dos realms É, tudo bem que é uma parada meio de fantasia Aí a voz desse bichinho assim, é tipo um... Sei lá, uma voz mágica Uma porra assim, mas... Mas tá uma merda a dublagem A voz Uma merda Vamos ver esse lugar aqui Vamo lá, cara, horrível Olha, olha a qualidade disso, cara Olha esse muro Tá, não quero ver essa porra Olha esse lugar, cara Olha isso aqui Olha essa porta Algo está lá Algo está lá O que vamos fazer? Algo está lá O que vamos fazer? Sei lá, maluco Parece tipo assim Joga o mundo aí Pelo menos a... A expressão O lábio É certinho, né? Tem sincronização Labial Cara, olha Vai ser uma pica tancar isso aqui, cara A história me parece que vai ser A história da menina super poderosa Que vai chegar aqui lacrando pra caralho No mundo E... Bom, os caras podem... Personagem está bonitinha, bem feita e tal Né? Deve ter várias roupinhas Várias paradas maneiras, mas... Mistura de... Sei lá, cara E tipo assim É... Ontem a gente viu o Final Fantasy 16 Um pedacinho Vem trolha por aí Aqui Não me pareceu nem um pouco interessante Vamos pular dentro da água ali Pra ver o que acontece com ela Né? Não me pareceu nem um pouco interessante O Final Fantasy O que eu chamo de gaga de problemas Nossa O que eu chamo de gaga de problemas O que é o que eu chamo de problemas Pulando dentro da água Sei lá, mano Parece aqueles jogos Aqueles jogos de Nintendo Switch Japonês Tá ligado? Só que no Playstation 5 Aquele jogo da Bandai E a música Chata também Chata Não sei se No jogo Quando a gente jogar mesmo Vai... Porra Que porra é essa, cara? Vamos botar o Ray Tracing aqui Pra gente ver Vamos lá Tipo, toda vez que eu boto priorizar a qualidade no Playstation A única coisa que eu noto É a queda da... Da... Dos frames Ah, agora a luz ficou Ray Tracing Ó, a sombra Nossa, mano Que sombra Ray Tracing é essa, mano? É, a resolução parece baixa Em relação ao PC Continua parecendo baixa E caem os quadros E caem os quadros É isso que acontece Né? E quando eu iniciei aqui o jogo também Ele tava com HDR É, por isso que vocês viram ali continuar a partida no início E eu tive... Eu tive que desligar o HDR Porque a placa de captura não tava... Detectando direito Tava dando um... Shabu E o God of Watch jogou com HDR Tava tudo perfeito Né? Não... Ai, não funcionou direito aqui Galera Bom... Quando o jogo sair Eu vou... Olha a qualidade dessa água, Ray Tracing Porra Porra, tem que matar um Zalci O Enviadão Rei Olha a qualidade dessa água, cara Olha isso Eu avisei que ia ser uma merda Que ia ser tosco Bom, quando o jogo sair Eu vou ver se eu consigo receber a chave dele Porque a gente... Joga Live, né? Tenta... Caralho... Quer dar uma reita puta Né? Que isso, cara? Piu 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 Eu não gasto dinheiro nessa porra Eu não gasto dinheiro nessa porra Pode... Você pode até achar que eu estou extremamente errado, cara Mas olha... Eu não gasto dinheiro nessa merda não Talvez a gente jogue aí Se eu receber a chave Vale pela zoeira Mas vai ser... Porra Intancável Ficar ouvindo essa menina super poderosa aqui Com essa dublagem horrível o jogo inteiro O que? Trinta horas? Quinze horas? Andando por aqui Voando igual um mago O mais rápido possível Voando pelo... Pelas paradas Pra passar rapidão Não é possível ir à frente, né? Não é possível ir à frente, né? Isso aí foi pra terminar o game, né? Termina aí Deixem as conclusões de vocês aí nos comentários Lembrando que você pode baixar esse jogo Caso você tenha um Playstation 5 Basta você baixar aí Não esquece de me seguir Lá no canal RBComputer Um canal só de PC Eu estou postando muito mais conteúdo lá do que aqui É... Aqui vai ficar voltado para jogos O canal Lives do Baltar Onde estão rolando as lives Que eu fazia aqui no canal Rodrigo Baltar As lives de gameplay Estão rolando lá no canal Lives do Baltar Acesse o nosso site RBStory Está bem maneiro É uma interface para a nossa planilha Está bem bacana E se você puder virar membro aí por 2,99 Para ajudar o trabalho do streamer Tanto aqui quanto na Twitch Eu agradeço muito A força de vocês, beleza? Infelizmente é mais uma decepção aí Pelo menos para mim No mundo dos games Tamo junto, um grande abraço É nóis e até a próxima Fui! Já vou apagar Chata pra caralho né? Fui! Tchau! Tchau! Tchau!